E a bola volta a rolar, agora o segundo tempo dos gols do Fantástico. Pra início de conversa, os gols do Campeonato Mineiro. O Atlético botou a mão na taça, é o campeão antecipado de Minas. E a vitória do Atlético sobre o Esportivo começou com este cruzamento de Sérgio Araújo, que Márcio soltou e Nunes botou no fundo do barbante. Atlético 1 a 0. Nunes! Nunes, Nunes o carrasco! E a torcida do Galo queria mais. Sérgio Araújo cruzou de novo para Nunes emendar. A bola ainda bateu na mão do goleiro, repare. Atlético 2 a 0. O dia era mesmo do Galo, contra-ataque pela esquerda. E uma bela conclusão de Everton na saída do goleiro Márcio. Atlético 3 a 0. E olha o quarto do Atlético. O centro foi de Sérgio Araújo. E o golaço de virada foi de Everton. Gol muito bonito. Acompanhe só. Atlético 4 a 0. A festa do Galo continuou. Agora o golaço foi de Renato. Aquele que foi do Guarani, do São Paulo, do Botafogo e do Rio. Atlético 5 a 0. E aí o golpe de misericórdia no esportivo. Renato cruzou Nunes. Ele mesmo meteu a cabeça e faturou o sexto gol do Atlético. Com esse gol, Nunes se consagrou o maior artilheiro do Campeonato Mineiro no Mineirão. 26 gols. E o time todo foi comemorar o título por antecipação com a volta olímpica. Atlético campeão mineiro de 80. e aí